Oi gente, tudo bem? A nossa receita de hoje é bolo de paçoca. Antes já peço pra você que ainda não é inscrito no canal a se inscrever e clicar no sininho para receber as notificações. Para fazer a receita é bem fácil. Adicione 3 ovos numa tigela. Uma xícara de chá de açúcar. A xícara que eu estou usando é de 240 ml. E meia xícara de óleo. Misture bem por um minutinho. Acrescente 2 xícaras de chá de farinha de trigo já peneirada. Uma xícara de chá de leite. O leite é em temperatura ambiente. Misture até ficar homogêneo. Para essa receita você vai precisar também de 5 paçoquinhas. Esfarele antes de colocar na massa. Misture. Misture. Por último, adicione uma colher de sopa de fermento em pó químico. Misture delicadamente. Transfira para uma forma untada e enfarinhada. Leve para assar em forno pré-aquecido em 180 graus. Asse por cerca de 40 a 45 minutos. Bolo já assado. Enquanto esfria, faça a cobertura do bolo. Numa panela ainda com fogo desligado, adicione uma caixinha de 395 gramas de leite condensado. Uma colher de sopa de manteiga. E três paçoquinhas. É bom esfarelar as paçoquinhas antes de adicionar os ingredientes. Ligue o fogo e cozinhe mexendo sempre até ficar em ponto de brigadeiro mole. Às vezes iniciou o fogo. Ainda quente, coloque sobre o bolo. Decore com farelo de paçoquinhas. Esse é o resultado da nossa receita de hoje. Bolo de paçoca simples, delicioso e muito fácil de fazer. Obrigada por assistir ao vídeo. Não esquece de deixar aqui o seu joinha. Deus abençoe a todos vocês. Um beijo e até o próximo vídeo.